Notícias locais, nacionais e internacionais. Nossa equipe sempre a postos para trazer para você tudo o que se passa nos bastidores políticos. A Comissão Permanente de Defesa do Consumidor da Câmara Municipal e o vereador Ataíde Nery realizaram na tarde desta terça-feira uma audiência pública para tratar assuntos relacionados ao edital de licitação da empresa que fará a coleta de lixo e a construção do novo aterro sanitário em Campo Grande. É a impugnação de todo o processo licitatório, já que ele tem alguns vícios insanáveis do ponto de vista da consulta à sociedade, a questão de agredir alguns preceitos constitucionais e não colaborar com aquilo que nós precisamos ter hoje, que é o devido processo de análise de um certame licitatório que haverá de afetar a vida dos campograndenses por cerca de 25 anos, podendo ser prorrogável por mais 10. ocorrendo aí num aporte de recursos públicos da ordem de 1 bilhão e 700 milhões de reais, todos do cofre público, ou seja, do meu e do seu imposto. Numa ideia ultrapassada de que o lixo é prejuízo, pelo contrário, lixo hoje significa investimento. E todo esse certame licitatório está fazendo com que é uma parceria dita pública, privada, em que só o público está gastando mais de 70%. Olha, só de ter esse aspecto já deveria haver uma legislação específica para isso. Então, nesse sentido, nós estamos provocando essa audiência pública, já entramos com algum pedido de esclarecimento junto à comissão de licitação da Prefeitura. Estamos encaminhando a Federação das Indústrias, a Associação Comercial, a Federação do Comércio, a OAB, porque não foram essas entidades consultadas, ou seja, um certame dessa envergadura, a sociedade civil não se manifestou, e por conta disso nós haveremos de provocar também o Ministério Público no sentido de não permitir que um evento dessa natureza aconteça no apagar das luzes de uma administração. As discussões sobre a contratação da empresa que fará a coleta de lixo na capital continuam aqui na Câmara Municipal. Karina Borges para a UH News, a sua TV na web. Notícias locais, nacionais e internacionais. Nossa equipe sempre a postos para trazer para você tudo o que se passa nos bastidores políticos.